Boa tarde, meus queridos e minhas queridas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, meus lindos e minhas lindas, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Nós vamos fazer um vídeo solidário, vamos dizer assim, porque o vídeo de hoje é um vídeo para estar dando maior força para a nossa amiga Beth, do canal, antigo canal Betina Plantas, e que hoje é o canal Betina Suculentas e Cactos. Pois é! Então, meus queridos, a gente tem que ser solidário. Primeiro porque a Beth é uma pessoa maravilhosa, né? Ela é uma pessoa que tem um canal há cinco anos, com 14.300, muito mais do que isso, me parece, inscritos. Infelizmente, existem pessoas más, né? E hackearam o canal dela, né? E deletaram também seus vídeos. Olha, vocês que estão aí, que são youtubers, sabem que não é fácil para ninguém começar do zero. Não é! Mas graças a Deus que a Beth é uma lutadora, uma guerreira e tem amigos. Né, Beth? E é por isso que nós estamos aqui para tentar ajudá-la, cada um da maneira que possível. Alguns mais, outros menos, mas todos aqui estamos para tentar ajudá-la. Vamos fazer uma corrente solidária para estar ajudando a Beth a começar do zero. Então, meus queridos, vocês que não são inscritos no canal Betina Cactos e Suculentas, por favor, vão até lá e se inscrevam. Ela vai amar ter vocês lá. Vamos ajudá-la a recuperar os 14 mil e passar disso, aliás, né? Os seus inscritos e passar dos 14 mil que ela já tinha, tá? E que lhe foi roubado de uma maneira muito insensível. Porque nós que trabalhamos aqui no YouTube, que geramos conteúdos para o YouTube, sabemos o trabalho que é, né? Como já disse a nossa amiga Carol, né? Então, a gente passa horas tentando editar um vídeo para mostrar o melhor para vocês. Nós não podemos ficar aqui mostrando a torteza avesso. Se bem que tem pessoas que até gostam, porém, podem ter certeza que nós tentamos nos profissionalizar, estudar e mostrar aquilo que temos de melhor. Claro, como sempre, uns mais ou dos menos, mas todos, todos somos lutadores e guerreiros. E estamos aqui com a intenção de mostrar as nossas plantas, ajudar aquelas pessoas que estão em depressão, muitas pessoas que não têm mais saída, que não querem mais nada com a vida, que não sabem que tem um mundo maravilhoso que Deus criou para nos ajudar. E então é por isso. Deus, quando, eu já disse em um vídeo, né? Quando criou o mundo, a primeira coisa que ele fez, né? Foi fazer um jardim no Éden. E foi bem assim que começou tudo, no jardim do Éden. Então, meus queridos, se Deus, o nosso Criador, fez um jardim, plantou um jardim no Éden, para que o homem ali jardinasse, cuidasse dele, se alimentasse dele, fosse feliz, por que que nós não podemos fazer igual, né? Então, nós não estamos aqui apenas para mostrar plantas. As plantas, vocês veem de floricultura, as plantas, vocês veem no mato, aí, ó, plantas, vocês veem para tudo que é lado. Mas estamos aqui para mostrar um lado das plantas, um lado que muita gente não conhece, o lado que cura, o lado que transforma, o lado que faz com que as pessoas vejam Deus, né? Então, não é fácil para ninguém montar um canal hoje. Ninguém, ninguém, todos os youtubers passam por dificuldade para fazer isso. É, requer edição, né? Você fica horas ali tentando caçar um editor que você aprenda. Você é obrigado a se aprimorar, né? A conhecer mais um pouco de internet. Você precisa aprender a mexer nos aplicativos, que não é fácil. E logo em seguida, você tem que ter toda ali uma instrução para poder passar para o YouTube. Você tem que seguir normas do YouTube que não são fáceis. Você precisa ali seguir todas aquelas normas. Se tiver um som no fundo, existem pessoas que cobram direitos autorais. Então, a gente precisa estar procurando o momento adequado, o sol adequado, a luminosidade adequada, no caso, né? Tudo adequado para estar filmando para vocês. Não é simplesmente pegar o celular e sair por aí filmando. Temos que tentar mandar para vocês o melhor que nós pudermos. Então, é, vocês sabem que a Beth é uma pessoa que tem 5 anos, né? De trabalho. Mais de 400 vídeos postados. Então, vocês sabem que não é fácil perder tudo assim, da noite para o dia, no piscar de olhos. Então, pessoal, vamos lá para lá. Vamos nos inscrever. Você que ainda não conhecia a Bettina, vai conhecer. Ela é uma pessoa maravilhosa. Ela passa para a gente muita força. Ela é uma pessoa muito solidária. Ela passa para a gente aquilo que as plantas fizeram com ela. As plantas delas são lindas, são maravilhosas. E muitas das que vocês estão vendo aqui no meu cultivo, vieram da casa dela. Então, em homenagem a ela, eu resolvi estar mostrando plantas que vieram da minha troquinha com ela, né? Que vieram nos receber. E eu vou deixar aqui o link do canal do dia que ela mandou para mim, essas plantas. Que vocês viram aí, todas essas que vocês viram aí, durante o período que nós estamos conversando, vieram da casa dela. Então, foi muito amor envolvido. Muito amor, muita emoção. Então, pessoal, por isso que eu estou falando com vocês. A Bettina é uma pessoa maravilhosa e generosa. Independente dela ter mandado para mim ou não as plantas, eu estaria ajudando, porque é uma pessoa que a gente aprendeu a amar. É uma amiga, né? Em particular. Uma pessoa que a gente pode contar nos momentos. E é por isso também que eu estou indicando para vocês do canal do dia. Quem não conhecia, claro, né? Porque eu creio que no YouTube, 90% das pessoas que aqui estão, frequentes, já ouviram falar alguma vez na vida da Bettina, né? Que é uma pessoa maravilhosa. Então, eu vou deixar aqui para vocês mais uma vez o link do canal do dia. Então, é isso. Bettina, plantas não. Bettina, cactos e suculentas. Então, é isso. Espero que vocês vão até lá. E eu vou deixar aqui um pouquinho, né? Do link da minha emoção, o dia que eu recebi as plantinhas da Bettina. Vocês vão acompanhar comigo aqui cada emoção que eu recebi. Porque a emoção vai ao pico. Porque você consegue ali algo que você queria muito, porque você desejava muito. Então, é maravilhoso receber plantas. E doar é sensacional. Eu sei disso porque eu faço doações aqui perto, para as minhas amigas. Lógico, eu não mandei pelo correio ainda. Mas, na medida do possível, eu quero um dia fazer isso também. Porque é muito gratificante. É maravilhoso ver a alegria que surge no cor no rosto, no coração das pessoas. Saber que elas estão ali, tendo um pouquinho daquilo que você cultivava com tanto amor e carinho no seu jardim. Então, pessoal, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no novo canal Bettina, suculentas e cacto. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, tá? E a gente tem vídeo duas ou três vezes na semana. Então, fique com o vídeo. Eu estou muito feliz, porque eu estou... Vou fazer um vídeo para vocês, mostrando o meu primeiro recebido. Nossa, estou muito feliz. Aí eu vou abrir aqui. Chegou a Goto. A Bettina enviou lá na cidade dela, o Tukatu. Ela enviou terça-feira e hoje, quinta-feira. Então, é isso aí. Tá bom, pessoal? Tá? Vamos ver aqui. Já tirei aqui, passei uma tesoura, cortei em cima para adiante. Então, bora. Ai, já estou amando, gente. Sabe aquela criança que ganha um presente? Ou eu. Rosinha do Sol. Linda, maravilhosa. Olha aí. Ah, é. Vou mostrar para vocês aqui, né? Rosinha do Sol. Cabeça de Medusa. Olha aí, pessoal. A Bettina sabia que eu estava querendo uma cabeça de medusa. Só que quando eu falei com ela que eu queria uma, ela foi olhar a dela e me parece que a dela estava comprometida, coitada. E ela ainda está tentando salvar a dela e ainda dividiu comigo. Ó, eu não sei o nome de tudo, não. Claro que eu não tenho, né? Então, ainda vou ter que procurar a identificação. Como eu já abri para mostrar para vocês, então, vamos aprender juntos. Parece uma capitela. É uma capitela. Vocês estão vendo? É uma estapele amarela. Ai, que show. Não. Olha essa. Eu já vi, mas não sei o nome. Eu vi outro dia. Mas eu não sei o nome. Gente, eu não sei o nome. Está dando para vocês verem aí? Não é. Alguém sabe o nome? Eu sei, mas eu esqueci. Olha aqui. É uma lilacina. Olha, eu não posso pôr a mão. Olha que fofa, gente. Está a pele roxa. Eu não tenho. Olha. Peraí, peraí. Essa é uma carne e colo. Ai, que fofa. Betina, você é demais. Eu sei que é a Crescissimo. Peraí. Fugiu aqui. É a Crescissimo. Vocês sabem. É a Crescissimo. Estão vendo? Olha. Ai, eu não sei agora. Vocês sabem? Está meio sujinha porque a terra de um caiu nefa. Olha. Que garcinha. Que fofo. Que fofo. Não é o que eu faço isso, não. É o ônibus kiwi. Que linda, gente. Ih, gente. É uma amorata. Olha. Eu sou apaixonada com a amorata. Olha, gente. Que amor. Que linda. Tectrantos. É. Tectrantium. É. Tectrantium. Do projeto Vamos Aprender Junto, que eu estava louca com ele. Não. Olha aqui, gente. Olha. 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 Parece uma escama de peixe. Eu estou tremendo. Olha. 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 Olha aqui. Está no vasinho. Eu não lembro o nome, não. Ah, não lembro. Só sei que é linda. As folhinhas são durinhas. Mas não vou ficar pegando para não tirar as fluínas. Olha. Que coisa fofa, gente. Ai, meu Deus. Não deixa eu acordar, não. Esse é o melhor sonho. Outra estapele. Eu mostrei essa para vocês, né? Acho que eu estou tão exa que eu nem sei. Olha. Olha essa, gente. Olha, olha, olha. Olha. Essa é a flor. Rosinha do sol. Variegada. Olha aqui. Oh, senhor. Que coisa mais de fofa. E já está com florzinha. Calma aí que eu vou mostrar. Tem esse que eu acho que é o Brasil. Opa. Vou pegar devagar para não quebrar as folhinhas. Esse que eu acho que... Deixa eu ver. Está dando para ver aí? Deixa eu ver. Esse aqui eu acho que é... Como é que é? Ai, vou pôr o nome aí que eu esqueci. E esse que eu acho que é o que eu quero... Gente, eu não estou acreditando. É sonho. Folhinhas da Debbie. Brotando. Eu espero ter sorte com elas. Essa já está brotando, olha. Amores, esse é o Senésio Jacobiceno. Que eu sou apaixonada também. Ô, Betina. Nossa, eu era louca com esse Senésio. Olha aqui. Colar de rubi. Eu estou sonhando mesmo. Eu não quero acordar. Alguém me prenda nesse sonho. Aqui veio a colher de cobre e um Senésio verde. Ô, meu Deus. Aqui, aqui, aqui. Olha só. Olha. Olha que coisa mais linda. Mais fofa. Vamos ver se consigo mostrar direito. Olhem, pessoal. O meu soldadinho de chocolate que eu estava louca querendo. Olha aqui, gente. Nossa, ele é bem marrom mesmo, olha. Olha o vasinho. Que coisa mais fofa. Olha. Essa é uma patinha de urso e essa aqui parece uma sempre-vivo. Não sei. Parece. Não. Essa é um colar de azeitonas. Nossa, Betina do céu. Eu não estou acreditando, gente. Ô, meu Deus. Olha aqui. Vocês estão vendo? Sedum versadense. Uau. Quanta folha. Tudo brotando. Não. Eu não vou abrir todas, não. Porque vocês já viram aqui, ó. Uma dessa grande que eu não sei qual é. Essa bolinha que eu não sei. Esse aqui que eu sou maravilhosa. Que eu sou apaixonada com ele. É... Esqueci o nome agora. Ah, a hora que eu quero a mente espada. Estão vendo? Essa bolinha. Tudo aqui é bolinha. Olha, esse aqui não vou nem mexer porque ele está com brotinho, olha. Estão vendo? Deixa aqui. São folhinhas que ela falou que ia mandar para mim. Eu falei que ele é rápido. Esse é o Precantos. Olha. Que lindo. É uma pérola redondinha. O meu não é assim, não, olha. Eu tenho que vocês sabem que eu tenho, mas o meu não é assim. Então, vem quebrar a pontinha, olha aqui. Que show. Que gostoso. Que lindo. Oh, meu Deus. Betina, Deus te abençoe. Não me canso de dizer. Deus te abençoe muito. Outro vasinho. Esse aqui, ó. É aquele que fica vermelho no sol. O que? O meu sonho. Eu sonhava com esse ônibus aqui. Arbóreo, um roxinho. Oh, meu Deus. Na minha cidade não acha. E esse, deixa eu tentar ver. Que lindo. Ele só amassou, né? Porque os correios são estrogloditas, né? Tô amando. 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 Gente. Não, não vou pegar, não. Senão vai quebrar. Olha. Estão vendo? Parece umas bolinhas. Olha. Vocês estão vendo, gente? Meu sonho. Opa. Não vou tirar não, que não vai cair a terra. Olha que coisa mais linda, gente. É uma mauna. É uma gibre. Como é que é? Gibreflora. Alguma coisa. Ah. Betina, Deus te abençoe. Eu não tenho palavras para expressar a minha alegria. Só Deus para te recompensar. Tá, minha linda? Então, pessoal. Muito obrigada, Letina. Deus te abençoe. Um grande beijo no seu coração, tá? Minha linda, que Deus te realize todos os teus sonhos. E a hora que você quiser, gente, eu envio para você. Bom. Pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.